Mano Lu do Forró, a pegada é essa! Ei, as luzes já se apagam Não, 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 a cidade cala e vai dormir Os sonhos não se acabam Amanhã eu tenho que partir Mas eu não sei mentir Vou partir, mas não é o fim Meu pecado é seu amor Ela é meu amor Só sei eu Meu paraíso é aqui Ela é meu amor Só sei eu Meu paraíso é aqui Ei, eu vou fazer as malas Não, 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 a luz não quero te acordar Oh, no seu corpo faz Eu fico toda te adorar Mas não sei mentir Vou partir, vou partir Vou partir, mas não é o fim Meu pecado é seu amor Ela é meu amor Só sei eu Meu paraíso é aqui Ela é meu amor Só sei eu Meu paraíso é aqui Meu paraíso é aqui Eu sempre falo que eu Eu sempre falo tanta coisa Quando eu tento segurar o lágrima Que insiste em cair Eu entro em meu carro antes de ir embora Digo assim, eu digo Olha aqui Olha que eu vou te esquecer Escreve aí Chego em casa Tô de cara com a sua foto Uma ducha e um vinho pra acalmar E ainda penso Vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando me enganar? Mas quem é que eu tô tentando me enganar? É só você fazer assim Que eu vou É só você fazer assim Que eu vou Que eu volto É que eu tinha que falar na sua cara Se eu tirar você de mim não sobra nada O teu sorriso me desmonte inteiro Até o simples estalar de dedos Talvez você tenha pisado em mim Pra ter o gosto de me ver assim Pra curtir, mas para continuar Eu ganho forças pra poder falar Eu volto Eu volto é só você sorrir Eu volto é só fazer assim Que eu vou Que eu vou Eu volto Eu sempre falo tanta coisa Quando eu tenho seguro A lágrima que se chega em cair Eu entro em meu carro antes de ir embora Digo assim, vem Eu digo, olha aqui Olha que eu vou te esquecer Escreve aí Chego em casa e tô de cara com a sua foto Uma ducha e um vinho pra tomar Ainda penso, vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando enganar Mas quem é que eu tô tentando enganar É só você fazer assim Que eu volto É só você fazer assim Que eu volto Que eu volto É que um dia me falo na sua cara Se eu tirar você de mim não sobra nada O teu sorriso me diz o mundo inteiro Até o simples estalar de dedo Talvez você tenha pisado em mim Pra ter o gosto de me ver assim Braco demais para continuar Que eu ganho forças pra poder falar Que eu volto É só você sorrir Que eu volto É só fazer assim Que eu volto Que eu volto Que eu volto Vamos embora Um abraço pra galera lá de Araçuaí Curtindo o Mano Gui do Forró Elton Franco Silvana Oi o que maravilha Você é moral Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual De repente ali na rua Não encontro casual Você perguntou as horas Meio sem jeito no olhar Dei um toque na tua mão Começamos a conversar Falei dos meus sentimentos Que estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Te falar Se essa conversa incomoda Com a cadeira de rodas É apenas o meu jeito de andar Mas isso não te faz um grande perdedor Nem tampouco estou fora de forma E eu sou um cidadão como o outro Qualquer te respeito como manda as normas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver Como talvez mais sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver Como talvez mais sou igualzinho a você Simora, Simora Alô Anderson Alô Vilma, alô Amanda Lá no Cate tudo mesmo Falei dos meus sentimentos Que estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Te falar Se essa conversa incomoda Com a cadeira de rodas É apenas o meu jeito de andar Mas isso não te faz um grande perdedor Nem tampouco estou fora de forma E eu sou um cidadão como o outro Qualquer te respeito como manda as normas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver Como talvez mais sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver Como talvez mais sou igualzinho a você Alô Elzo Maranhão Simora, menino Mano, lu, du, 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 forró A pegada é essa Uma noite como esta Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz como eu te encontro Eu juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer nunca mais Olha, eu não vou te esquecer nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Vamos simbora É Mano, lu, du, forró No volume 3 Pra galera se apaixonar Uma noite como esta Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz como eu te encontro Eu juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer nunca mais Olha, eu não vou te esquecer nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Pra tocar os corações apaixonados Mano, lu, du, forró A pegada é essa Mano, lu, du, forró Ah, pegada é essa Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer Diz pra mim, diz Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido, não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido, não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Ai, 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 ai Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido, não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido, não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Mamano, lutro, forró A picada é essa Vamos embora Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela O que eu não me lembro mais Tudo que eu planejo Acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus E pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me enraçou, não Era pra tomar uma Mas de novo eu em zona Augusto piscando Jô de palco estucando O mar do batista E o palco quebrando E trabalhar amanhã é um cacete E hoje é só parte Uma pinga e um foguete As luzes tão piscando Jô de palco estucando O mar do luto forró E o palco quebrando E trabalhar amanhã é um cacete E hoje é só parte Uma pinga e um foguete Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela, o que eu não me lembro mais Tudo que eu planejo acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus e ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde a galera me assou não Era pra tomar uma, mas de novo eu em zona A luz tá piscando, o jutebol tocando O mar do latista e o pau vem quebrando E trabalhar amanhã é um cacete E hoje é só pardo, uma pingue e um foguete A luz tá piscando, o jutebol tocando Quando o ludo forró e o pau vem quebrando E trabalhar amanhã é um cacete E hoje é só pardo, uma pingue e um foguete A luz tá piscando, o jutebol tocando Quando o ludo forró e o pau vem quebrando E trabalhar amanhã é um cacete E hoje é só pardo, uma pingue e um foguete Segura, segura, aê! Simão, rebalança! Mas ela tá do jeito que um bom mineiro gosta Cabelo cacheado, com piso no umbigo Só anda de carrão, bebe whisky com Red Bull Vou tocar meu CD que pra ela balançar bumbum Ela tá do jeito que um bom mineiro gosta Cabelo cacheado, com piso no umbigo Só anda de carrão, bebe whisky com Red Bull Vou tocar meu swing pra ela balançar bumbum Balançar bumbum, balançar bumbum Vou tocar meu swing pra ela balançar bumbum Vou tocar meu swing pra ela balançar bumbum Balançar bumbum, balançar bumbum Vou tocar meu swing pra ela balançar bumbum Balançar bumbum, balançar bumbum E tocar meu swing pra ela balançar bumbum Vamos dançar! E bora, bora! E ela tá do jeito que um bom mineiro gosta Cabelo cacheado, com pisso no umbigo Só anda de carrão, bebe o escorré de burro Vou tocar meu swing, perna balança bumbum Ela tá do jeito que um bom mineiro gosta Cabelo cacheado, com pisso no umbigo Só anda de carrão, bebe o escorré de burro Vou tocar meu swing, perna balança bumbum Balança bumbum, balança bumbum Vou tocar meu swing, perna balança bumbum Balança bumbum, balança bumbum E tocar meu swing, perna balança bumbum Segura o enxerga, segura a leila Olha o lado, é seu irmão Só gosta de viola lançada, hein? E balança bumbum, balança bumbum Vou tocar meu swing, perna balança bumbum Balança, balança, tá bonito! Rádio Nossa FM, a mais estourada em Vista Lapa Alô Laeste, bebida Produções, você é moral E vamos lançar Vamos passar pra outra assim, ó Pra galera se apaixonar, hein Vamos assim, ó Pra você se apaixonar Ei, as luzes já se apagam Nananão, a cidade cala e vai dormir Os sonhos não se acabam Nananão, amanhã eu tenho que partir Mas não, sem ti Eu vou partir, mas não é o fim O meu pecado é seu amor Ela é meu amor, só se eu Meu paraíso é aqui Ela é meu amor, só se eu Meu paraíso é aqui Quem tá apaixonado, canta comigo aí Simbora, simbora Alô Will, que maravilha Você é moral, meu irmão O cara que divulga a gente aí É tudo quanto é gente Ei, eu vou fazer as malas Nananão, meia luz Não quero te acordar Olha o seu corpo Quase nunca, eu fico toda Eu fico toda a te adorar Mas não, sem fingir Eu vou partir, mas não é o fim O meu pecado é seu amor Ela é meu amor, só se eu Meu paraíso é aqui Ela é meu amor, só se eu Meu paraíso é aqui Ela é meu amor, só se eu Meu paraíso é aqui Ela é meu amor, só se eu Meu paraíso é aqui Simbora Pra galera se apaixonar Alô Cristiano Joga um pouquinho de efeito pra mim aqui em cima Só mais um pouquinho, só um pouquinho Nos teclaros meu amigo, meu parceiro Luciano Gomes, o chofé das teclas E vamos assim, vamos assim, vai E aí Cristiano, como tá chegando o som embaixo? Tá tudo pronto? Tá tudo pronto aqui embaixo, mano Solta a sanfona aí pra mim Solta a sanfona É sua sanfona? Isso, sua sanfona Solta pra mim um pouco de efeito Joga um pouquinho mais de retorno também aqui em cima Tá tudo ok? Tudo ok? Podemos começar? Tudo ok Agora vamos botar o chicote pra estralar Alô Aécio Demibá Produções Tá aí marcando presença Simbora Eu já não sei o que eu faço Pra conquistar você E poder ter você nos braços Saudade Já virou rotina Sozinho em meu quarto Penso em você menina Venha meu amor Sozinho aqui estou Sitado em minha cama Pensando em você Querendo te abraçar Querendo te beijar Saudade bate forte Não consigo esconder Volta, vem de pressa Onde você está Pra curar essa dor O meu remédio é te amar Te amar Eu já não sei o que eu faço Pra conquistar você E poder ter você nos braços Minha querida Aqui eu penso em ti Preso nesse apartamento Onde a gente era feliz Eu já não sei o que eu faço Pra conquistar você Pra conquistar você E poder ter você nos braços Saudade Saudade Já virou rotina Sozinho em meu quarto Penso em você menina Venha meu amor Sozinho aqui estou Sentado em minha cama Pensando em você Querendo te abraçar Querendo te beijar Saudade bate forte Não consigo esconder Volta, vem de pressa Onde você está Pra curar essa dor O meu remédio é te amar Te amar Eu já não sei o que eu faço Pra conquistar você E poder ter você nos braços Minha querida Aqui eu penso em ti Preso nesse apartamento Onde a gente era feliz Onde a gente era feliz Tô irado já tem uns três dias Tô bebego que eu jamais vivi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada Dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota e os meus planos O que eu tava procurando Eu achei Com você Se quer cinema Eu sou papo efeito Quer curtir balada Já tem seu passeio Ou fique em casa Amando o dia inteiro E divide comigo Seu brigadeiro E nessa vida agora Somos dois Três Quatro Quanto você quiser E a partir de hoje Sou um homem De uma Sua mulher Se quer cinema Eu sou papo efeito Quer curtir balada Já tem seu passeio Ou fique em casa Amando o dia inteiro E divide comigo Seu brigadeiro E nessa vida agora Somos dois Três Quatro Quantos você quiser E a partir de hoje Sou um homem E eu sou mulher Tô virado já tem uns três dias Tô bebendo o que eu jamais vivi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada Dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota E os meus planos O que eu tava procurando Eu achei Tem você Se quer cinema Eu sou papo efeito Quer curtir balada Já tem seu passeio Ou fique em casa Amando o dia inteiro E divide comigo E divide comigo Seu brigadeiro E nessa vida agora Somos dois Três Quatro Quantos você quiser E a partir de hoje Eu sou um homem E eu sou um mulher Se quer cinema Eu sou papo efeito Quer curtir balada Já tem seu passeio Ou fique em casa Amando o dia inteiro E divide comigo Seu brigadeiro E nessa vida agora Somos dois Três Quatro Quantos você quiser E a partir de hoje Eu sou um homem E uma só mulher Eu sosseguei Mano Lu do Forró A pegada é essa E as minas ficam malucas Mamãe me banhou Com banho de açúcar As lavinhas ficam malucas Mamãe me banhou Com banho de açúcar As minas ficam malucas Mamãe me banhou Com banho de açúcar As novinhas ficam malucas Mamãe me banhou Com banho de açúcar Quando eu chego na balada Eu pareço um fulgueiro A mulher da mulher A mulherada pira A mulherada pira Em mim o tempo inteiro Quando eu chego na balada Eu pareço um fulgueiro A mulherada pira Em mim o tempo inteiro As minas ficam malucas Mamãe me banhou Com banho de açúcar As lavinhas ficam malucas Mamãe me banhou Com banho de açúcar As meninas ficam malucas, mamãe me banhou com banho de açúcar As novinhas ficam malucas, mamãe me banhou com banho de açúcar As meninas ficam malucas, mamãe me banhou com banho de açúcar As novinhas ficam malucas, mamãe me banhou com banho de açúcar Quando eu chego na balada, eu pareço um fulgueiro A mulher era vira em mim o tempo inteiro Quando eu chego na balada, eu pareço um fulgueiro A mulher era vira em mim o tempo inteiro As meninas ficam malucas, mamãe me banhou com banho de açúcar As novinhas ficam malucas, mamãe me banhou com banho de açúcar E aí, galera! Chega mais pra cá, bora dançar forró Nos teclados ele é Luciano Balança, ei E a galera chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Bora dançar Mano, Lu, Turu, Forró Ei, 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 ei Alô, piriguete Ei, alô, piriguete Ei, 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 ei Alô, piriguete Ei, alô, piriguete No fim de semana vou pra balada Com o t-o-o-isque, com a mulherada Carro de som, na capotada E a galera embalou legal e tá bonita Olha que já fui vendedor, hoje sou o patrão piriguete Olha quando escuta o meu som, passa a mão no café A rede sentia em rebola Eu fico doido, tarado, já tô preparado Quando chego na avenida, está racha do meu lado Se tem que o pé são som, vambora Ei, 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 ei Alô, piriguete Ei, alô, piriguete Ei, 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 ei Alô, piriguete Ei, alô, piriguete Mãe, alô, turu, forró Ei, 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 ei Alô, piriguete Ei, alô, piriguete Ei, 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 ei Alô, piriguete Ei, alô, piriguete Vem de semana, vou pra balada Corpo de uísque com a mulherada Carro de som na capotada Hora que já fui vendedor Hoje sou o patrão Filigatinho, dona quando escuta O meu som passa a mão no cabelo E ele sentia em rebola Eu fico doido, tarado Já tô preparado Quando chego na menina Está cheio do meu lado E tem que peça o som Vambora Ei, 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 ei Alô, piriguete Ei, alô, piriguete Ei, 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 ei Alô, piriguete Ei, alô, piriguete Balança aí Mano Lu do Forró Mano Lu do Forró A pegada é essa É a música da minha autoria Eu quero ver essa galera cantar comigo assim Uh, 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 uh Tentei falar você não viu Depois você não quis aceitar Nós dois não tem mais jeito Não tem mais jeito não Tentei falar você não viu Depois você não quis aceitar Nós dois não tem mais jeito A gente só se toca quando faz amor E acabou Depois é cada um pro lado É assim Isso não é amor Eu sinto muito é tarde demais Pra recomeçar Pra recomeçar Nós dois não tem mais jeito A gente não consegue se amar 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 Tentei falar você não viu Depois você não quis aceitar Depois você não quis aceitar Nós dois não tem mais jeito A gente só se amar A gente só se toca quando faz amor Nós dois não tem mais jeito Nós dois não tem mais jeito A gente não consegue se amar 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 Quando eu te vi Logo me apaixonei Eu me sentir assim Um louco alucinado Tão apaixonado Vem cuidar de mim Quando eu te vi Logo me apaixonei Eu me sentir assim Um louco alucinado Tão apaixonado Vem cuidar de mim Eu quero seu amor Quero ser sua paixão Não aguento mais tanta solidão Cuidar de mim Eu quero seu amor Quero ser sua paixão Não aguento mais tanta solidão Cuidar de mim E vem ser teu amor Eu só quero seu calor Ser um homem apaixonado E vem ser meu amor Eu só quero seu calor E me vejo pra seu lado Pra galera se apaixonar Mano no mundo forró A pegada é essa Eu só quero seu amor Eu só quero seu amor Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Eu quero seu amor Quero ser sua paixão Não aguento mais tanta solidão Cuidar de mim E vem ser meu amor E vem ser meu amor Eu só quero seu calor Vem me vejo pra seu lado Vem me vejo pra seu amor 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 Legenda por Sônia Ruberti